Aira é serra de guardar, vai com louça de vaso a virar-te o bello do local Aquilo budo é uma boa, não pode como é que isha viajar é serra guardar Nogum banho fumar ganho, xebre ideia, xix marroque no pé, é deixe num bavo salário Nata escena te frisca e te play, com é que isha pegar, liberta é uma coisa rara Vieno comigo, ao menos só para esta sera, é uma hora de ver, me faz esta boa no ver E me esqueço do passado sonho em Napoli, se deixo solo é tudo que eu sou na Napoli Vou dar uma tipo que é Angel e Riavola, cá só com mim posso ver na lana Obvio, para ti morro, nem menos um chilo de hora, vale como é que se foca Sonho, a música sonho, dá uma máquina de esforço, meu companheiro vai fazer fogo Olê lê, olá lá, não me faz guardar, se domanda não, tu esteve lá Olê lê, olá lá, não me faz guardar, o que eu quero é só pena, meu companheiro vai fazer fogo Vieno comigo, ao menos só para esta sera, é uma hora de ver, me faz esta boa no ver E me esqueço do passado sonho em Napoli, se deixo solo é tudo que eu sou na Napoli Vou dar uma tipo que é Angel e Riavola, cá só com mim posso ver na lana E me esqueço do passado sonho em Napoli, se deixo solo é tudo que eu sou na Napoli Vou dar uma tipo que é Angel e Riavola, cá só com mim posso ver na lana Tchau, 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 tchau.